Assim a gente fecha mais uma hora aqui do Bom Dia Noventa e Oito. Bom, tivemos ainda Diego e Marcel, Israel e Rodolfo, a Pari Pense. Também ouvimos Jorge Henrique e Rodrigo, vem cá moça. Faltam dois minutos pras dez da manhã, daqui a pouquinho tem Conexão Noventa e Oito. Agora, repórter noventa e oito e a informação, oferecimento, odontologia rec. Repórter noventa e oito é a primeira edição dessa quinta-feira. Silvia Vilarinho, bom dia. Bom dia, Anderson, ótimo dia a todos. Agora faz vinte graus em Apucarana, a temperatura deve chegar na casa dos vinte e oito, vinte e nove graus durante a tarde. E a previsão é de chuva pro dia todo, existe a possibilidade de trinta e dois milímetros de chuva. Então hoje e o final de semana tende a ser chuvoso em Apucarana e também na nossa região. Bom, o plenário da Câmara rejeitou o pedido da Procuradoria-Geral da República para o Supremo Tribunal Federal investigue o presidente Michel Temer e os ministros Eliseu Padilha e Moreira Franco. Isso porque, de acordo com a Constituição, era necessário que ao menos dois terços dos deputados votassem a favor da continuidade da investigação. Com o voto de cento e setenta e dois deputados, atinge-se um terço da casa e fica impedido o prosseguimento da denúncia. E quatro pessoas morreram e doze ficaram feridas em um acidente entre um ônibus e um carro nesta madrugada em Irati, região central aqui do Paraná, na BR-277. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o carro saiu da pista em um trecho de curva e bateu na traseira do ônibus que bateu em um barranco e tombou na sequência. Sorvia muito no local e no momento do acidente e ainda, de acordo com os policiais, duas pessoas que estavam no carro e duas crianças que estavam no ônibus morreram no local. Todos os feridos são passageiros do ônibus. Quatro deles foram encaminhados em estado grave para hospitais locais. O trecho ficou interditado por cerca de duas horas. O ônibus seguia de Curitiba para Campo Morão, interior aqui do Paraná. E a Polícia Civil de Apicarana prendeu um foragido da Justiça que usava documentos do próprio irmão. André Bispo Rodrigues, de 37 anos, foi preso no último sábado, dia 21, pela Polícia Rodoviária Federal. Ele estava com 150 gramas de maconha e 3.500 reais em dinheiro. Mas o acusado usava o nome do irmão dele, Rogério Bispo Rodrigues, e foi liberado pela Justiça. Segundo o delegado-chefe, o doutor Jacoboz, na segunda-feira, dia 23, a Polícia Civil de Maringá informou que o homem, na verdade, era um assaltante, autor de vários roubos lá na cidade de Canção. O delegado, doutor Jacoboz, disse que entrou em contato com o advogado dele. O advogado dele queria o dinheiro apreendido de volta. Mas o delegado pediu para que o próprio suspeito comparecesse, então, na delegacia para retirar esse valor. Daí, o foragido recebeu a notícia dos quatro mandados contra ele. Rogério, que na verdade é André, tinha três mandados por roubo em Maringá e um por homicídio em Cianorte. E ele já participou de duas rebeliões, uma em Cianorte e outra em Astorga. E aí, ele gravou um vídeo onde ele pede desculpas para o irmão por usar os documentos dele, por estar envolvido aí dessa forma no crime. E esse vídeo que a polícia gravou já está disponível lá no blog da 98, lá no nosso site. Basta você entrar, acessar a reportagem que é homem usa documentos do irmão para tentar escapar da prisão. É só você acessar para assistir esse vídeo. É interessante assistir porque ele pede desculpas, mas é um cara de pau. Ele falando no vídeo, dá para ver que não tem arrependimento nenhum. Ficou curioso? Entra no nosso site lá para ver. Cotação de mercado. O dólar e os negócios hoje operando em queda, cotada três e vinte e quatro. E o euro opera em alta, cotada três e oitenta e dois. E essa edição das dez horas do repórter tem um oferecimento de odontologia REC. Você ouviu repórter noventa e oito e as notícias que foram destaques nas últimas horas. Oferecimento odontologia REC. Transformar o seu sorriso. Esse é o objetivo da odontologia REC. Uma clínica com a mais avançada tecnologia e equipamentos. Agendamento com horários flexíveis. E uma equipe de especialistas em botox, lentes de contato dentais, tratamento de canal sem dor, implantes e aparelhos odontológicos. Odontologia REC. Um sorriso perfeito ao alcance de todos. Avenida Curitiba quinhentos e vinte e quatro em frente ao Porto do Alemão. Agende sua consulta. Ligue três um dois dois zero dois meia quatro ou nove nove oito três nove oito três cinco quatro.